O avanço só meio Mais um eu acho com ele rushando Então tempo viu primo? Que lanche longe Ta bem longe O cipher tava pra... Aham Mas daí também foi pegar longe Deve até descer né Volta desgraçado Ele é campeão do mundo É campeão do mundo É campeão do mundo Da próxima Música